Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flora encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o emblema do Parque Nacional da Peneda-Gerês é o corso? O corso é o menor servígio europeu. É primo afastado do viado, mas continua a fazer parte da mesma família. Tem pelo curto avermelhado no verão e acastanhado no inverno. Só os machos é que têm hastes, que são curtas e pontiagudas e que são usadas na disputa por fêmeas durante a época de reprodução no verão. É normalmente um animal solitário e difícil de observar. Não gosta da presença de humanos. E tu, já viste um corso no seu habitat natural? road quiet... Não gosta da rua? ... Ouh... .... ... Obrigado.